Essa foi uma discussão que tivemos entre nós. Eu sou da opinião que não tem muito sentido eu permanecer no Parlamento, não sendo já a coordenadora. Acho que, e também porque já são muitos anos de Parlamento, percebo também que temos uma série de dossiês neste momento em mãos, que o equilíbrio não é fácil. E o que decidimos foi que eu ficarei até ao final desta sessão legislativa. O que quer dizer que enquanto o Pedro Filipe Soares estará na comissão de inquérito da TAP, eu estarei na comissão eventual de revisão constitucional. Mas no fim desta sessão legislativa vou sair. E, enfim, o José Soer, que entretanto tem estado a acabar um trabalho académico, vai voltar ao Parlamento. E, portanto, sei que ficaremos com o grupo parlamentar muito forte. E eu estarei no Bloco de Esquerda, como sempre, integrarei a próxima direção com toda a convicção, se os meus camaradas me elegerem na próxima convenção. Ainda que noutro papel vejo-me a diminuir o ritmo e a descansar um pouco, sem prejuízo de todo o apoio. Estarei a apoiar a campanha na Madeira com muito gosto. Comprometi-me com isso e assim farei. Mas também, enfim, julgo que toda a gente compreende que nesta altura eu não pretendo estar a pensar em novas candidaturas, ou seja o que for. Pretendo simplesmente descansar alguma coisa. Vou fazer 50 anos em setembro. Julgo que talvez ainda seja relativamente nova para estar a fazer declarações finais sobre as minhas disponibilidades em ciclos eleitorais, sejam eles quais forem. Portanto, não farei. Mas sei que neste momento, depois de mais de uma década de um ritmo muito intenso e de uma exposição que também foi intensa, preciso de ter um outro ritmo, de entrar numa época diferente de intervenção.